Quando nós decidimos realizar o Garota VIP, a live do Garota VIP, eu disse, vamos fazer em Recife, né, se eu não me engano, chegou aos meus ouvidos que, é, como que a gente fala, o programa, né, de, que os números, os pares iam começar a abrir e tal, então, a intenção, nessa casa de show que nós temos, a quantidade, a capacidade aqui é para 15 mil pessoas, então, a gente fez o projeto para receber aqui 1.500 pessoas, mas, tudo com os protocolos, direitinho, bonitinho, mas, infelizmente, não foi possível, o que foi autorizado foram 300 pessoas, que essas 300 estão fazendo um barulho que vale por 10 mil pessoas aqui dentro dessa casa. Vale bem, viu? Esse barulho que você está ouvindo é só de 300 pessoas, eles estão aqui nos camarotes, e eu quero agradecer vocês, isso é uma casa de show fechada, quem conhece o Classic Hall sabe, do tamanho dessa casa de show, de grandes shows, shows internacionais que já foram realizados aqui. Mas, infelizmente, não foi possível, deixo mais uma vez o meu apelo aos governadores, aos prefeitos de todas as cidades, olhem um pouco para o entretenimento. Não pode fazer show, mas pode fazer comício, não pode fazer show, mas praia está lotada, não pode fazer show, mas voo comercial está lotado, não pode fazer show, mas os cabarets estão funcionando, não pode fazer show, mas... E saia, safadão. Olhem para o entretenimento. Pelo amor de Deus, A gente precisa voltar a trabalhar, a gente precisa sentir essa energia novamente. Perguntem o povo se o povo quer show, se não quer também. Uma coisa é quando está todo mundo trabalhando, né? Quando ninguém pode fazer nada, mas está todo mundo voltou, todo mundo voltou e o entretenimento não voltou. Então, nós escolhemos fazer essa live hoje aqui. Eu quero deixar um abraço, deixar um abraço a todos os nossos companheiros do entretenimento. Nós precisamos nos unir, nós precisamos fazer alguma coisa, para que a gente consiga voltar a trabalhar, gente. Não está fácil, não. Não está fácil para ninguém. Eu levanto as minhas mãos para o céu, graças a Deus. Mas a gente sabe de notícias, de pessoas que vivem do nosso ramo, do nosso segmento, que precisam voltar a trabalhar, gente. Entendeu? Eu posso falar pelo meu estado. Lá no meu estado estava evoluindo, voltou para 100 de novo. Mas a gente vê as campanhas do povo. Tem mais de 5, 10 mil pessoas nas campanhas do povo, gente. Pelo amor de Deus. Então, gente, olhem um pouco para o entretenimento. O pessoal do entretenimento, os artistas, a turma do teatro, os artistas em geral. A gente precisa voltar a se unir. Vamos voltar com responsabilidade. Quando eu falo isso, gente, ó. Vocês que estão aqui. As pessoas que estão aqui sabem, ó. Tem um camarote ocupado, um desocupado. Um camarote ocupado, um desocupado. Um camarote ocupado, um desocupado. Vamos voltar com responsabilidade. Ninguém quer ser irresponsável. Mas diante de tantas coisas que a gente está... Gente, vocês estão vendo os vídeos que eu também estou vendo, não tá? Então, gente, pelo amor de Deus. É o pedido que a gente faz. Então, vamos lá. Safadão, meu amigo. Parabéns, viu? Eu concordo. É porque tem hora que... Ó. Começou um movimento. Eu vou falar para você com toda sinceridade para o Brasil aqui. Começou um movimento que... Vamos lá, vamos lá e tal. Só que na época que o movimento do entretenimento, eu procurei saber. Eu disse... Infelizmente, quantas pessoas... Né? Como que está a pandemia mesmo? Porque tem hora que fala um número, fala um outro. Assusta a gente, desassusta nós. Na época, eu estava com, tipo, mil pessoas e tal. Mas, gente, os números estão diminuindo. Graças a Deus. Todo mundo está saindo de casa. Graças a Deus, né? Os números estão diminuindo. O mundo, muitos lugares estão voltando. Mas eu não estou falando para que a gente trabalhe com irresponsabilidade. Tinha um projeto. Nós fizemos um projeto para essa casa de show. Essa casa de show tem capacidade para 15 mil pessoas. Nós fizemos um projeto para 1.500 pessoas. Tanto é que ia chamar um mutirão, né? No ponto de chamar, justamente, por conta dessa responsabilidade que vocês tiveram aqui do Garota VIP. Vamos lá. Estamos fazendo a nossa parte aqui também, tá? Só fazendo uma pela. Safadão, eu sei muito bem o quanto que isso representa para você, que é artista, que precisa desse calor humano, que sabe o quanto que vocês devem agir com responsabilidade. Mas outra coisa, amigo. A gente sabe que essa pandemia parou o mundo, mas as pessoas hoje precisam também levar o alimento para a sua casa, dar o sustento para a sua família, levando, logicamente, com muita responsabilidade, com muito carinho e também com muito respeito. Mas imagina, amigo, controlar a doença a gente controla, mas controlar a fome, como é que fica? É delicado. Quando a gente se estressa, a gente se estressa quando está com fome, mas quando a gente abre o armário de casa, a gente sabe que tem comida e que a gente vai comer. Imagina essas milhares de famílias que estão aí desempregadas, que não sabem mais o que fazer. Então, que vamos olhar mais com humanidade para o próximo, né? Porque a gente merece respeito, merece carinho. E no final, tudo se acerta porque Deus resolve. Agora, se passar a eleição, e esses prefeitos e esses governadores decretar lockdown de novo, eu vou mandar tudo para... Não, meu filho. Puta que... Tem que mandar, viu? Desvia, viu? Nós vamos mandar vocês tudo para...